Então, pessoal, essa aula aqui tem alguns exercícios para a gente discutir sobre laços, tá? E eu quero começar com um bem simples para a gente discutir alguns detalhes de problemas que vocês estão tendo agora com os exercícios nos EPs. Então, primeiro, faça um programa que recebe N números e mostra apenas os que são pares. Ah, então eu coloquei aqui no formato, o enunciado no formato bem parecido com o que tem nos julgadores, né? No Moodle, lá naquele URI também. Então, o problema é descrito de forma geral, daí vem a entrada bem certinha. A primeira linha tem um inteiro N, que é maior ou igual a 1, então é certeza que N é maior ou igual a 1. As próximas N linhas contém cada um inteiro. E a saída deve consistir de uma única linha com os números da entrada que são pares separados por um espaço. Ah, então não tem muito segredo na hora de resolver isso daqui. A gente não tem que armazenar todos os números lidos, né? Então, é aquele tipo de problema que lê um número, já resolve o que vai fazer com ele e já faz, né? Então, lê o número, se ele é par, imprime. Então, não tem muito problema aqui. Deixa eu escrever, então, para a gente discutir como é que vai ser os testes para isso aqui, tá? Então, nossa função principal, primeira coisa, vai receber um inteiro numa única linha. Então, eu posso fazer um input só, né? E transformar ele num int. E aí, eu sei que vão vir N números depois. E isso vai ser algo que vai estar, então, na nossa repetição, né? De fazer essa leitura dos N. Com essa certeza de que vão ser N números, eu posso usar o laço para, né? Então, o laço para, a única coisa, a única restrição que a gente tem para usar ele é ter certeza de quantas vezes a coisa vai executar, né? Então, for in range N. E aqui eu vou deixar range N, o que significa que a lista que vai vir vai ser uma lista de 0 até N menos 1. Então, o I vai receber valor de 0, depois 1, depois 2. Mas eu não estou interessada no valor do I, porque ele eu não vou usar, né? O que eu vou realmente fazer é fazer a leitura de um número, de um número novo, N vezes. Então, eu poderia ter colocado aqui for in range de N, for in range de 2 até N mais 2, né? Qualquer coisa que garantisse a execução da coisa N vezes. Lido o número, então, já testo. Se ele é par, daí você imprime ele. Aí, no enunciado, a gente, se a gente deixar assim, o que vai acontecer é que eu vou imprimir um número por linha, tá? Porque o print faz isso, ele é padrão dele fazer isso. Só que o enunciado fala que a entrada, a saída inteira deve ser uma única linha com os números da entrada, que são partes, separados por um espaço, né? Então, em nenhum momento eu estou imprimindo espaços aqui, então a entrada não vai ficar boa desse jeito. Então, tem duas formas, basicamente, da gente fazer isso. Na verdade, deixa eu só implementar essa função ePAR aqui, para não ficar dando aquele erro. Recebe um inteiro e devolve um booleano. Testa, retorna aí sim, pode ter já certo. Tá, então aqui tem duas formas, basicamente, de a gente fazer essa impressão do espacinho depois do número, né? Primeira, aliás, a primeira coisa, eu preciso impedir que o print pule de linha. Então, eu preciso realmente usar aquele parâmetro extra do print, que é o end igual a alguma coisa. O end, por padrão, está aqui, é o barra n. Então, barra n é um único caractere que fala, que a gente chama de quebra de linha. Então, ele força a linha, o seu ponteiro, digamos assim, o seu cursor, a imprimir aquilo e ir parar no começo da próxima linha. Então, sempre que qualquer programa, qualquer coisa, vê uma barra n, a gente não enxerga o barra n, mas a gente sabe que a linha está sendo quebrada. Então, por exemplo, aqui, no final dessa palavrinha, tem um barra n, eu só não estou vendo, porque não é um carácter válido para a gente. Quando eu coloco aqui um espaço, então, ao invés de imprimir o barra n e a quebra de linha, eu vou imprimir o espaço. Outra forma de fazer isso seria com o print formatado. Então, eu vou imprimir algo que está aqui dentro das aspas duplas. E esse algo é um número espacinho, porcentagem de espacinho. Vou falar para ele qual é o número que ele deve imprimir, está na variável num. E, ainda assim, eu vou precisar fazer um end com agora os nada dentro das aspas aqui. Só realmente impedindo ele de quebrar linha, tá? Então, imprimir um número em um espaço e não quebra de linha, tá? Qualquer um desses, o que vai acontecer é a impressão ser feita numa linha só, porque eu estou impedindo a quebra de linha. E é só isso que o nosso programa precisa fazer, né? Ler algo, ler algo em vezes e assim que ler, já verifica e enfim. Então, se a gente mandar executar, vou colocar cinco números. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui, né? Quando a gente está mandando executar, eu vou fazer a seleção que vocês conseguem perceber que o dois, por exemplo, que é o que foi impresso por ele, tem um espaço na frente. O quatro também, os outros não. Então, o dois está sendo impresso com o espaço na frente. Aí, o que acontece aqui é que a gente está misturando justamente o que a gente digita com o que o número, com o que o programa vai imprimir. Porque é de fato o que está acontecendo aqui. Ele lê, imprime, lê e imprime. A repetição dele é ler e imprime, né? Então, não tem como fugir na hora de estar executando aqui, de ver a saída desse jeito, tá? O que você deve fazer é ter uma certa confiança, assim, e prestar atenção, né? Tipo, eu que digitei esse cinco, eu vi quando eu estava digitando o cinco, eu que digitei o um, eu também vi isso. Eu que digitei o dois, e esse dois apareceu, porque ele, o programa é que imprimiu isso para mim, né? Então, primeiro, eu observei o que o programa está escrevendo. Então, é importante que o programa só escreva o que está escrito lá na parte da saída, né? E, em segundo momento, é, eu sei que ele não está imprimindo a quebra de linha porque eu coloquei aqui que não é para ele imprimir a quebra de linha. Agora, ainda assim, isso está causando um pouco de confusão, né? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece, na verdade, nos julgadores. Tá? Lá dentro do Moodle, ou lá no URI, qualquer outro julgador que existir, onde você manda o seu código, ele vai executar o seu código com alguns casos de teste, né? Isso a gente já viu. Então, o que vai acontecer no julgador é que ele vai mandar executar o nosso programa. Então, deixa eu mandar executar primeiro aqui. Essa primeira execução que eu estou fazendo é parecida com o que está acontecendo lá, né? Então, mandei executar o programa e eu fui escrevendo os números e ele foi imprimindo aqui no meio da escrita. Até aí, mesma coisa. Mas o que o julgador vai fazer não é ele, não tem uma pessoa lá para digitar número por número, né? O que ele vai fazer é os dados, cada arquivo de teste, cada caso de teste que a gente fala é um arquivo. Que nem esse aqui. Então, neste exercício, a entrada contém várias linhas, a primeira tem um inteiro e as próximas N têm algumas coisas. Então, a primeira tem um inteiro, 10, segue em 10 linhas, cada uma com o inteiro. Então, a descrição da... O que tem nesse arquivo de entrada é justamente o que está descrito lá na entrada do denunciado, tá? Então, estão aqui os números. E aí, o que o julgador vai fazer é usar o que a gente falou de redirecionamento na entrada. Ao invés de mandar executar e esperar que alguém digite, ele vai mandar executar e vai passar aquele arquivo com esse símbolozinho aqui. Pega o símbolo de maior, né? No sentido, pega o que está lá e envia para esse programa. E aí, quando eu mandar executar, tá aqui, numa linha só, todos os números pares da entrada, né? Que eu dei os números aqui de 1 até 10 para a entrada. Então, 2, 4, 6, 8 e 10 são os pares, tá? E aí que a gente vê que o programa está funcionando bem, porque ele está imprimindo as coisas numa linha só. Então, aqui, a gente tirou essa coisa de ficar escrevendo, né? E misturando a entrada com a... O programa continua fazendo a mesma coisa, que é ler um e imprimir um. Ler um e imprimir um. Só que, usando esse redirecionamento, ele sabe que ele deve ler deste arquivo, ao invés de ficar lendo do seu teclado. E, então, a hora que ele pedir para ler alguma coisa, ele vai lá na próxima linha do arquivo e lê. Ele fica cuidando disso. E, para a gente, então, vai parecer que ele está imprimindo tudo de uma única vez. Mas ele imprimiu o 2 primeiro, depois ele imprimiu o 4, depois ele imprimiu o 8. Mas ele faz mais do que isso também. Além de só pegar o conteúdo da entrada e jogar para a execução, ele vai pegar também o conteúdo da saída e redirecionar para um arquivo. Minha saída, por exemplo. Então, agora não está imprimindo mais nada aqui, porque o conteúdo está lá nesse arquivo Minha Saída. Deixa eu mostrar o conteúdo deles para vocês. É a mesma coisa. Ele só não mostrou na tela. Ele pegou aquilo e jogou nesse arquivinho. E aí, o próximo passo é, ele vai fazer a diferença entre o arquivo esperado, eu já deixei pronto aqui um arquivo dados.out. Então, eu chamei de dados.in de entrada e dados.out de saída esperada. E ele vai fazer, basicamente, esse comando dif aqui, que eu tenho por padrão aqui na minha instalação, ele vai comparar a diferença dos dois arquivos. E aí, olha, ele está dizendo que tem uma diferença. Ele está mostrando para mim qual é a saída esperada e qual é a saída do meu programa. E aí, acontece o que vocês estão vendo quando vocês estão submetendo coisas no Moodle. Está igual, professora. A mesma coisa que está lá, está no meu programa. Então, no fundo, o seu programa não está super errado. Ele está com a tecnicalidade ali a mais. Esse dif que eu fiz me mostrou qual é o problema. Ele está falando que não tem uma linha nova no fim do arquivo. Que é o problema do nosso, da implementação que eu fiz. Eu já vou comentar. Mas o que eu quero comentar disso é, é algo que eu comentei lá nas primeiras aulas. Você quer programar, você vai ter que lidar com detalhes. Você vai ter que prestar atenção em detalhes. É um espaço que faltou? Vai dar erro. É um barra N que faltou? Vai dar erro. É uma vírgula que faltou? Vai dar erro. E aqui é o que está acontecendo. Falta o barra N. Falta esse new line aqui. Por quê? Porque aqui eu estou mandando imprimir um número com o espacinho depois, impedindo o print de imprimir um barra N. Mas a saída quer um barra N. Ela quer que haja essa quebra de linha. Ela quer que depois que você imprimar tudo, tenha a quebra de linha. Quando eu mostrei aqui para vocês, talvez vocês tenham percebido esse porcentagem estranho aqui. Não fui eu que mandei imprimir. É porque esse terminal que eu estou mostrando para vocês não conseguiu interpretar direito. porque não pulou de linha. Então, o que eu vou fazer é terminou todos... Terminou de imprimir todos os números na mesma linha, porque eu não estou permitindo a quebra de linha. Então, terminou a leitura de tudo, aí eu vou mandar imprimir um barra N. No caso, um comando print sozinho já é suficiente. Porque como eu não estou passando nenhum conteúdo para ele imprimir, o que ele vai fazer só é pular a linha. Então, se eu tivesse algo a mais para escrever, eu poderia escrever aqui, normal, com print. O importante é não colocar essa restrição do end aqui. Nesse exemplo, eu só não quero imprimir nada mesmo. Então, deixa eu salvar isso daqui. Agora eu vou executar de novo. Então, vou passar aquela mesma entrada e mandar ele jogar o conteúdo na... Aliás, deixa eu mandar o conteúdo primeiro aqui na tela para a gente ver. Não tem mais aquela porcentagem estranha na frente. Agora eu estou mandando jogar no arquivo minha saída. E a diferença do que era esperado com o que o meu programa fez já não é mais nenhuma. E é assim que você passa em todos os testes. Porque o seu... O jogador vai ficar fazendo diffs, né? De cada um dos arquivos que estão lá de entrada com esses arquivos que o seu programa vai gerar, né? Beleza? Então, é por causa disso, basicamente. Agora você tem que ter um pouco de paciência neste momento. Porque, assim, isso que eu estou mostrando para vocês eu consigo fazer aqui no terminal. Vocês provavelmente conseguiriam fazer no terminal do Windows também. Não é lá a melhor das coisas. Mas, né? Infelizmente, o spider não permite que eu faça, por exemplo, olha, execute isso aqui, só que pega o conteúdo de um arquivo ao invés de esperar que eu digite. Gente, não tem jeito. Eu tentei de tudo para fazer o spider funcionar. Perguntei para todo mundo que eu conhecia. Não existe mesmo. O Google Colab também, que eu sei que vários de vocês usam também. Não achei um jeito de fazer ele permitir esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa é muito bom, sabe? Porque imagina que eu estivesse querendo fazer um teste mais robusto aqui com mil números, né? Bota esses mil números no arquivo e faz esse teste de uma vez. Você, manualmente, não vai escrever mil números, tá? É por isso que eu sempre deixo alguns casos de testes menores lá, que é para vocês conseguirem fazer essa abordagem manual, que vai ser necessária, não tem jeito. A menos que vocês queiram aprender a usar terminal, essas coisas assim, um dia vocês podem me perguntar, mas... Atualmente, com o que a gente tem, né? Do jeito que a gente está fazendo, não tem jeito. E... E por isso que tem esses casos de testes menores, então. Não, mas é bom vocês ficarem cientes, né? Do que está acontecendo lá dentro e de que dá para fazer esse tipo de coisa, tá? Além desse tipo de passagem, assim, de... Por redirecionamento, então eu estou aqui, eu só estou imitando o que uma pessoa iria digitar várias vezes, imitando isso por meio desse redirecionamento, tá? O Python, em qualquer linguagem de programação também, permite que a gente, aqui dentro, manipule arquivos também. Eu poderia falar literalmente para vocês, vocês vão receber um arquivo e dentro do programa, vocês vão falar, abra esse arquivo, vamos ler desse arquivo, tá? Não cabe exatamente... Bom, a gente não tem tempo nessa disciplina para fazer esse tipo de coisa, por isso que eu não vou mostrar para vocês. Se tiver, eu passo alguma coisa extra, né? Não é algo que está sendo coberto explicitamente aqui, mas é algo que é possível também, tá? Daria para fazer também. Então, qualquer coisa, eu faço algum comentáriozinho extra depois mesmo. Mas, para o que a gente precisa agora, é isso, tá? Então, esse primeiro exercício era isso. Vamos lá para o próximo, então. Dados, então, três números inteiros, N e J, todos maiores do que zero, imprimir em ordem crescente os N primeiros naturais, que são múltiplos de I, E ou de J, né? Então, aí tem um exemplo também. Se o N é 6, eu estou falando, então, para imprimir seis números naturais, então, a saída tem seis números só, que sejam múltiplos de 2 e de 3, né? Então, o zero, aí eu acabei colocando o zero, né? Pode, tem gente que pode nem considerar muito bem, mas está aqui, está no exemplo, então vocês considerem. O próprio 2 e o 3, o 4, porque é múltiplo de 2, o 6 é múltiplo dos 2, está aqui, né? O 8 só é do 2, mas está aqui também. E aí eu paro, porque só tem 6 mesmo. Primeira observação, né? Então, faz sentido eu exigir só uma certa quantidade de números fixa, porque eu estou pedindo múltiplos de números, né? E o múltiplo de um número é a quantidade infinita. O que é um número? Um número vai ser múltiplo, por exemplo, do I, se ele for, se for possível fazer I vezes algum inteiro, e essa multiplicação vai dar um valor, esse valor vai ser múltiplo, então, do I, certo? Então, ele é uma quantidade infinita de múltiplos que a gente tem, porque algum inteiro é algum inteiro. Zero, um, dois, três, e vai infinitamente, né? Mesma coisa do J. E aí, o que a gente percebe já por esse exemplo é que existem, por exemplo, o zero, né? O zero, ele seria o zero sendo multiplicado por I, e também o zero sendo multiplicado por J. Por isso que ele aparece na lista. O 6, agora fica um pouco mais divertido, né? Quando o I vale 2 e o J vale 3, o 6 entra na lista porque quando algum inteiro for 3, eu descubro o 6 por causa do I. Quando algum inteiro for 2, eu descubro o 6 por causa do I. Então, como que a gente pode fazer para tentar resolver esse problema? Ah, do jeito que eu falei para vocês, eu estou dizendo assim, ó, qualquer inteiro que você plugar aqui, vai me dar um múltiplo do I. Então, o que a gente poderia fazer é variar essa variável, algum inteiro, ela começa valendo zero, aí ela vale 1, aí ela vale 2, aí ela vale 3. E a gente obtém, então, um múltiplo fazendo ela, então, eu poderia, por exemplo, ter algum, alguma repetição aqui, deixa eu colocar, repita. Depois a gente, genérico aqui, né? É um laço. Eu vou pegar um múltiplo, aliás, justamente essa continha, né? Pega um múltiplo fazendo o I multiplicado por algum inteiro, sei lá, imprime ele, já que você está querendo imprimir isso, e atualiza, então, algum inteiro com uma unidade aqui. Bom, está faltando algumas coisinhas aqui, né? Eu preciso fazer isso para o I e para o J. Então, estou repetindo essa, a seguinte coisa, né? Encontra um múltiplo que é, multiplica aquele cara por I, aí aqui vai ter um imprime esse múltiplo, né? Encontra esse múltiplo também, multiplicando o carinha por J, imprime ele, e vai para o próximo inteiro que existe, né? Então, eu vou começar esse, aqui antes dessa repetição, eu vou inicializar essa variável algum inteiro com zero. Tudo bem? Faz sentido? São os, estão em ordem, está em ordem crescente, né? Porque eu estou crescendo o valor dessa variável algum inteiro aí. Mas qual que é o problema desta abordagem? Oh, meu Deus, se seleciona. Porque ela está funcionando, Jesus, aí. Ela está funcionando, né? Porque eu estou colocando de forma crescente os múltiplos. E, eventualmente aqui, eu vou controlar, então, para fazer uma repetição, repita n vezes, né? Porque os... Primeiro problema é que, na verdade, eu vou estar imprimindo duas vezes n números, se eu conseguir imprimir isso aqui n vezes, né? Repetir isso aqui n vezes. Porque uma execução do laço está fazendo duas impressões. então, eu já deveria melhorar aqui meu teste. Repita n sobre duas vezes. E aí, começa aquela coisa, mesmo, se o n é parte, se o n é imprimir, Mas vamos focar no outro problema que está dando aqui. Algo inteiro, então, começa valendo zero. Aí, eu vou encontrar o primeiro múltiplo do i, vai ser zero, imprime zero. Vou encontrar um outro múltiplo do j, vai ser zero, imprime zero de novo. Então, a minha saída tem zero, zero. Já deu errado. Aí, quando algo inteiro vale um, aqui, no nosso exemplo, eu vou encontrar o dois. Aqui, no nosso exemplo, eu vou encontrar o três. Ah, então, começou a funcionar agora, né? Aí, quando o i vale dois, aqui, eu vou encontrar o quatro, e aqui, eu vou encontrar o... E no j, eu vou encontrar o seis. Aí, quando o i vale três, aqui, eu vou encontrar o seis de novo. Embaixo, eu vou encontrar o nove. Peraí, três que eu falei. Isso, nove. Bom, mas até aí, a gente até passou de... da impressão de seis números, né? Então, eu estou repetindo, né? Então, essa abordagem não funciona. Eu descobrir os múltiplos por meio de multiplicar alguém pelo i não funciona. Por quê? Porque eu vou estar fazendo... Porque eu vou estar imprimindo coisas de forma repetida. E não é como se eu fosse ter a garantia de imprimir eles um depois do outro. Porque eu até poderia tentar fazer uma... uma tentativa de arrumar aqui. Seria... Guarda qual é o último número que você imprimiu, e aí verifica se você vai imprimir ele de novo e evita, né? É que neste exemplo, eles sairiam em ordem consecutiva. mas pensa no qualquer outro exemplo aí que vocês quiserem, vai em algum momento dar bem errado. Você vai imprimir um cara aqui, lá pra frente é que você vai imprimir o outro, né? Então, não vai dar pra gente usar essa abordagem. Por mais que ela pareça funcionar assim, de fato, ela está encontrando os primeiros múltiplos dos dois números, só que ela está tendo essa repetição, e aí a gente não vai poder usar ela, não. O que que está acontecendo? Eu quero é, então, focar, então, nos números que eu vou imprimir. E verificar se eu realmente posso imprimir eles, né? Com base em eles serem os múltiplos. Então, assim, o que eu quero, na verdade, é já tentar dar uma olhada nos números que eu quero imprimir, e realmente só permitir a impressão se eles forem múltiplos. Então, uma coisa que a gente pode fazer é parecido com outros exemplos aí que eu dei de contradivisor, esse tipo de coisa, né? Eu tenho candidatos a serem múltiplos aqui. Na verdade, é exatamente parecido com o exemplo dos divisores, né? Eu não sei quem são os divisores, mas eu sei quem são candidatos a serem divisores. Aqui eu ainda não sei quem vão ser os múltiplos, mas eu sei quem são os candidatos a serem múltiplos de um número. Quem são os candidatos a serem múltiplos de um número. Qualquer número inteiro, tá? Então, o candidato inicialmente é zero, e aí eu vou ficar incrementando de uma em uma unidade esse meu candidato, tá? Porque todos os números inteiros têm chance aqui. Agora, eles só realmente vão ser múltiplos do i ou do j se, bom, se eles satisfazerem aquela continha, né? Vou colocar aqui candidato i vezes algum inteiro. Se eles satisfazerem isso, só que agora o que acontece? Eu tenho candidatos, né? Antes, o que estava acontecendo? Eu tinha algum inteiro, eu tinha o i, e eu descobria o múltiplo. Agora, é o contrário, né? Eu tenho candidato, eu tenho i, e eu quero saber se existe esse algum inteiro lá. Então, a continha é a divisão, né? do candidato por i tem que dar um número inteiro. Ah, então, a divisão de um número por i tem que dar um número inteiro ou a divisão, o resto da divisão, né? Desse número por i tem que dar zero. É a única forma de eu saber que, é a única forma não, mas é uma forma de eu saber que, né? Essa divisão vai ser exata. Então, pronto. Se, tendo o candidato em mãos, eu faço o teste se o resto da divisão do candidato por i é zero ou não. E aí, se for, ele é um múltiplo e eu posso imprimir. Então, ficou agora único, né? Porque eu só vou realmente imprimir essa variável candidato. Deixa eu vir pra cá. O enunciado não fala exatamente como é que vai ser, né? Porque eu não coloquei ali no formato padrão de programas, mas vamos supor, então, que eu vou receber um número por linha. E o n, então, é a quantidade que eu quero imprimir. E o i e o j vão indicar o... Aqui não tem um nome melhor do que i e j mesmo, né? Porque o exercício não é lá que elas... Não é enunciado cheio de historinha, então posso manter i e j, tá? Beleza. Então, agora o que eu quero é é aquele repita por n vezes. Depois a gente volta aqui como é que vai fazer isso. A repetição se daria, então, eu tenho um candidato além do zero inicialmente. Aqui dentro, o que eu vou fazer é verificar se eu posso imprimir ele, né? Então, se a divisão candidato, se o resto da divisão dele por i for zero, ele é um múltiplo, então imprime o candidato. E aí, vamos colocar aqui no exemplo que estava, né? Tudo numa linha, a mesma coisa de antes. End com um espacinho aqui. Eu imprimindo esse cara ou não, eu preciso olhar para o próximo, né? Candidato, então, tem que ser atualizado com mais uma unidade. Então, a variável candidato vai passar por todos os inteiros, todos entre aspas, né? Porque a gente vai parar em algum ponto. Mas a ideia dela é passar por todos os inteiros e se for possível, imprime. Isso vai garantir, então, que a impressão vai ser única. Isso só vai garantir que a impressão seja única se eu olhar aqui, na verdade, vou voltar um pouco. Eu só estou testando se ele é múltiplo do i, né? O exercício ainda pede também que ele seja múltiplo do j. Então, tem dois motivos para eu imprimir o mesmo número. Aliás, tem duas possibilidades, né? De eu tentar imprimir esse mesmo número aí. Seja ele múltiplo do i ou seja ele múltiplo do j. Qualquer um dos dois que acontecer, eu preciso imprimir o número. Por eu estar fazendo esse teste de uma única vez, eu vou imprimir o valor de uma única vez. isso varia bem errado se eu tivesse feito isso daqui. Deixa eu colocar para vocês verem. Candidato j igual a zero. Imprime também. Então, continuo, estou testando se é múltiplo do i e se é múltiplo do j. Continua, então, quase fazendo sentido o que eu estou tentando, porque eu posso imprimir em qualquer momento. só que eu estou imprimindo realmente assim. Se for múltiplo do i, vai imprimir. E se for múltiplo do j, também. Também vai imprimir. Vou deixar assim por enquanto, vamos corrigir aqui como é que a gente quer escrever a nossa repetição. Então, aqui entra uma duas, duas, dois comentários, né? Eu sei que eu vou ter que imprimir n números, né? Então, tem que... Então, por um lado, eu imagino, ah, dá para eu usar um for, porque eu sei que eu vou ter que imprimir n vezes. Agora, se eu fizer for in range até n, o que vai acontecer? Este laço vai ser executado n vezes. Essas cinco linhas aqui vão ser executadas n vezes. Isso é verdade. Mas qual que é o problema? Eu não vou, de fato, imprimir n vezes, porque o print depende de uma condição. se ela não for satisfeita, eu não vou conseguir imprimir. Então, não é garantido que eu vou imprimir n números aqui, porque não é nem garantido que eu vou executar a linha do print n vezes, né? Então, por mais que eu sei que eu vou ter que fazer algo n vezes, o for não vai ser bom aqui para a gente, porque eu não sei, não é para todos os candidatos que eu vou conseguir fazer essa impressão. Então, um while vai ser uma melhor escolha. Agora, qual é a condição de parada para ele, né? Faz sentido eu tentar verificar em quanto o candidato for menor do que n? Porque aí, o que está acontecendo é o candidato começa em zero, vai até n de 1 em 1 unidade. Então, eu estou testando n números, verificando se eles são candidatos, se eles são múltiplos ou não. Já não faz sentido por causa do exemplo que a gente viu aqui, olha, eu consegui imprimir o 8. Se o meu n é 6, como é que eu vou chegar no 8? Impedindo o candidato de ultrapassar o valor n. Então, não é o candidato que vai ajudar a gente também no critério de parada. O que é que de fato eu preciso fazer? É repetir a impressão n vezes. Como a minha impressão está dependente de alguma coisa, eu vou precisar usar uma variável auxiliar aqui para contar para mim quantas vezes eu estou imprimindo. Então, assim, quando eu imprimir, realmente, é que eu sei que eu fiz uma impressão. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, uma variável impresso sendo incrementada de uma unidade. Porque se eu fiz a impressão, eu acabei de imprimir um número a mais. E é só quando eu fiz a impressão que eu imprimi um número a mais. E aí, sim, essa variável impressas pode me ajudar a parar o laço. Porque é só quando eu imprimir n números que eu vou conseguir parar. Está dando um erro aí porque eu não inicializei ela, né? Essas ideias são meio espertas. Então, primeiro, tem um valor inicial e aí, enquanto eu não imprimir n números, repete, tá? Então, esse é um bom motivo para usar o while, né? Por mais que eu saiba que eu tenho que imprimir n vezes, não é sempre que a variável de controle dessa contagem, né? Que ela vai ser incrementada. O for tem essa necessidade, né? Aquela variável vai ser, vai sempre receber um valor diferente. A variável de controle do seu laço, né? E aqui não é o caso. Então, o while aqui não tem como a gente fugir do while, não. Beleza. Então, depois de tudo isso, deixa eu colocar o nosso exemplo de entrada aqui. Seis, dois e três. E deu aquele mesmo erro que eu tinha mostrado antes, né? De imprimir o mesmo múltiplo algumas vezes. Porque eu deixei de fazer a tentativa de imprimir ele só realmente uma vez. eu tô com o mesmo valor na variável candidato permitindo que ela seja impressa duas vezes. Então, ela vai ser impressa duas vezes. Se acontecer mesmo. Outro problema aqui, então, esse programa está errado já, ponto, né? Por causa dessa repetição, não tem jeito. Mas tem um outro probleminha aqui também é que ele tá imprimindo mais do que seis números, né? Ele tá imprimindo sete números. E eu quero comentar isso também porque faz sentido aqui já. o que que tá acontecendo? Quando a gente coloca essa condição no nosso laço, né? Então, ah, impressos é menor do que N. Se for verdade, entra, né? Então, a gente tá com essa sempre que se eu estou dentro do laço é porque o condicional dele é verdadeiro. Isso é verdade? Mas com certeza é verdade logo na linha abaixo do IELTS. Então, na linha 13 eu tenho certeza absoluta que impressos é menor do que N. Acontece que justamente por ela ser uma variável de controle eu vou eventualmente tentar mudar ela lá dentro, né? E justamente acontece aqui na linha 15 por exemplo. Eu posso ter entrado na linha 15 e atualizado esse valor de impressos e aqui neste momento eu posso ter ficado com mais do que N, né? Ou igual, né? Maior ou igual. Então, se esse programa estivesse certo se fosse assim que eu precisasse fazer dois testes separados eu precisaria ainda fazer um controle aqui dentro de, olha essa segunda impressão ela não pode acontecer se eu já tiver ultrapassado o N, tá? Então, aqui eu precisaria colocar uma condição a mais. Se a impressão for menor do que N e o candidato que for realmente o múltipla aí você pode imprimir, né? Então, por mais que eu tenha essa condição idêntica ali no IELTS eu estou tendo que fazer ela de novo aqui dentro, né? Ou é impressos. Por mais que eu tenha essa condição ali eu também estou tendo que fazer ela aqui justamente porque essas coisas estão mudando o tempo todo aqui dentro, né? Então, pode acontecer de vocês chegarem em problemas e terem que resolver dessa forma, tá? Por mais que a condição esteja garantida lá no meio eu vou ter que fazer o mesmo teste. Será que eu já não imprimi N, né? Bom, dito isso esse programa está errado mesmo, então vamos corrigir ele aqui, né? Eu vou permitir um único momento de impressão aqui, né? Que é se esse candidato aqui se for múltipla do I ou do J ou dos dois também pode acontecer o que importa é que uma dessas coisas seja verdadeira para eu conseguir imprimir isso aqui. 6, 2 e 3, tá? Ah, e aí a gente como nesse esse aqui é legal para a gente ver, né? O que eu fiz a impressão toda de uma vez e depois eu fiz desculpa eu fiz a leitura toda de uma vez, né? E dentro do laço de repetição não tem leitura mais por isso que a a impressão saiu bonitinha numa linha só. Agora o que está acontecendo aqui que eu não estou enxergando? É o fato de eu não estar pulando a linha, né? Porque eu só tenho print aqui nessa linha ó, na linha 14 com esse com esse end impedindo que a quebra de linha aconteça. Então depois do while eu vou colocar um um print vazio só para ele fazer realmente a quebra da linha, tá? Beleza? Sobre esse Ah, deixa eu aproveitar e comentar aqui se vocês olharem então eu tenho aqui um pedaço de leitura, né? E a solução do problema está sendo misturada com a escrita na saída e aí até as últimas aulas eu ficava falando para vocês evitem fazer escrita fora da main, né? Evitem procurem deixar tanto os prints quanto os inputs todos dentro da main de alguma forma. Então se for assim eu não consigo colocar uma outra função auxiliar aqui, né? Para o meu para esse programa que eu estou fazendo se eu colocasse aqui uma função para gera gera a impressão final ou gera os múltiplos ela vai receber o n, o i, o j blá 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 aí aqui dentro ia ter que ter basicamente tudo isso não ia ter como eu tirar o print de dentro dela aqui tem formas de você fazer isso eu vi que tem gente que está tentando fazer esse tipo de coisa para imprimir realmente de uma única vez mas não tem necessidade, tá? Então distorce distorce um pouco essa coisa que eu falei deixa o print para dentro da main e tal o que eu quero dizer é eu quero que vocês comecem a perceber justamente esse tipo de coisa olha nesse exercício nesse programa não tem como fazer outra função assim não tem uma forma que não seja artificial de fazer outra função, né? Eu realmente precisaria forçar aqui escrever uma outra que na outra vai fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui dentro basicamente eu ia literalmente copiar esse corpo aqui para lá e tudo bem, tá? Eu quero que vocês realmente tenham essa habilidade de estar escrevendo um programa e olhar assim olha aqui faz sentido eu colocar eu escrever uma função aqui já vai ficar artificial, tá? Os primeiros aconteceu justamente isso eu forcei vocês a fazerem funções para entender como é que função funciona só que era artificial vários deles, né? Não tinha tanto sentido fazer o que eu estava mandando vocês fazerem mas era para vocês entenderem então a partir de agora eu quero que vocês comecem a pensar um pouquinho mais tudo bem então se você começar a deixar um programa assim, tá? Ele é tão simples que não tem muito mais o que fazer o máximo que eu daria para fazer aqui é colocar é múltiplo uma função que verifica se é múltiplo então ela recebe dois um valor o candidato aqui e um valor x e o que ela verifica e ela devolve um booleano e ela verifica se o candidato é múltiplo do x então basicamente ela vai devolver realmente candidato resto com x igual a 0 e aí eu substituiria aqui deixaria um pouquinho mais legível essa parte se o candidato é múltiplo do i ou se o candidato é múltiplo do j né? mas o resto mesmo da do que a gente está fazendo não faz sentido colocar numa outra função só para forçar a criação de uma outra função tá? então tentem tentem começar a pensar dessa forma acho que é isso que eu queria falar desse beleza o próximo aqui o algoritmo de Euclides é um método simples para encontrar o máximo divisor comum entre dois números inteiros diferentes de zero tá? então agora a gente está falando de divisor né? que é algo que a gente já tinha visto antes então se eu pego um único número eu tenho a quantidade fixa de divisores fixa não mas a quantidade finita de divisores para ele né? e a gente já viu como fazer também os candidatos a serem divisores de um número vão de zero até ele mesmo de um até ele mesmo é e você pode e aí para cada candidato você verifica se ele é de fato divisor né? agora o que eu estou falando é te dou dois números cada um tem a sua lista de divisores e olhar para essas duas listas vai ter alguma coisa em comum ali e eu quero a maior dessas coisas em comum para alguns números o maior divisor como vai ser o 1 né? números primos por exemplo mas tem vários números que o maior divisor vai ser outra coisa e aí o algoritmo do Euclides é esse aqui essas duas linhas o MDC né? então sigla para máximo divisor comum de A e zero vai ser A e o MDC entre A e B então portanto eles não são zero né? vai ser o máximo divisor comum do B com o resto da divisão do A por B né? implemente esse algoritmo então vou fazer exemplo primeiro né? vou usar justo o que está aqui então MDC de 252 e 105 o segundo que a linha não é zero então a gente cai nessa regra né? ele vai ser o MDC do 105 com o resto da divisão de A por B que é 42 resto da divisão de 256 por 105 tá? 42 aí então tá qual que é o MDC disso aqui? ah é pela regrinha também vai ser o MDC entre 42 e o resto da divisão do 105 pelo 42 que é o 21 e qual que é o MDC desses aqui? bom vai ser o MDC do 21 com o resto da divisão do 42 por 21 e aí o 42 é múltiplo do 21 então o resto da divisão deles vai ser zero e qual que é o MDC de 21 e zero? ah agora a gente caiu nessa regra é 21 então é por isso que o MDC de 252 e 105 é 21 né? queria aproveitar esse exemplo bem legal pra falar pra vocês que isso aqui é o que a gente chama de recursão e recorrência tá? essa fórmula que a gente tá vendo ela é uma recorrência porque a fórmula pra ser calculada né? pra eu calcular isso aqui eu preciso dela mesma então ela tá ela tá necessitando dela mesma pra ser calculada exceto num caso básico no caso em que eu sei resolver diretamente então aqui eu não sei resolver diretamente eu recorri a ela mesma pra tentar resolver aqui eu sei porque o máximo entre um número e zero vai ser o próprio número tá? então toda recorrência e recursão tem essa propriedade de você tem um pedaço que é ela dependendo dela mesma e tem que ter um pedaço que é ela sendo resolvida diretamente porque você consegue ver que se ela depende dela mesma sempre ela vai depender dela mesma para sempre vai ser um loop infinito isso aqui tá? então essa disciplina não tem esse conteúdo de recursão nem nada disso não é isso que eu tô querendo mostrar só quero falar pra vocês que isso acontece acontece bastante tá? e a gente vai implementar mesmo assim mesmo sem ver o conteúdo de recursão porque não é necessário exatamente essa coisa diferente de recursão pra implementar isso daqui antes de discutir então onde é que tá a nossa repetição e tudo mais talvez a primeira coisa que vocês deveriam perguntar é beleza funcionou pra 252 e 105 mas é porque talvez o 252 é maior que o 105 né? dá a impressão que o primeiro número sempre tem que ser maior que o segundo porque uma hora o segundo vai ter que chegar em zero então será que ele não funcionaria se eu fizesse entre 105 e 252 vamos testar porque se não funcionar a gente tem que fazer um tratamento lá dentro do nosso programa se o A for menor do que o B faça outra coisa o quanto que seria o MDC de 102 e 252 105 e 252 por esta regrinha seria o MDC entre o 252 e o resto da divisão do 105 por 252 quando eu tentar fazer a divisão inteira de 105 por 252 vai dar zero com o resto 105 porque o número é menor então o resto da divisão é 105 ah mas então eu caí nesse caso aqui então eu vou conseguir calcular agora vai ser o máximo entre 105 e 42 blá 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 vai chegar no 21 também então tanto faz na verdade né a relação entre A e B aqui a gente vai conseguir resolver certo beleza então aonde que está a repetição né inicialmente a gente começa com A vai ser 252 B vai ser 105 e e a repetição na verdade é continuar tendo valores para A e B mas nessa tentativa de reduzir o B porque em algum momento se ele chegar a zero eu consigo e só quando ele chegar a zero por este algoritmo né é que eu consigo parar é então na isso seria uma interação recebi dois números a próxima interação meu A vai valer 105 e o meu B vai valer o 42 que é o resto da divisão deles na outra interação o A vai valer 42 e o B vai valer 21 e aí a última 21 e B zero e aí que eu posso parar então de novo a gente está no caso de que tem uma repetição acontecendo que é ficar fazendo essas trocas de A e B só que eu não sei quantas vezes isso vai acontecer mas eu sei eu tenho algum outro critério que me informa quando eu vou parar que é quando o B for igual a zero tá então deixa eu vir aqui pro spider então a gente recebe inicialmente A e B isso vai ser dado como entrada e aí o algoritmo fica executando isso aí enquanto B for diferente de zero fica executando isso aí que a gente já vai colocar aqui o que que é aí quando eu saio então do meu laço na linha 10 voltei o nível de identação né eu eu tenho uma certeza absoluta aqui que é P vale zero tá então porque o teste do meu laço é B de ser diferente de zero eu tenho certeza que pra eu sair dali o B tem que ser igual a zero então aqui no final eu nem vou testar se o B é zero o que está acontecendo eu já sei que é eu estou tratando de um A que é alguma coisa e de um B que é zero então eu já posso aqui colocar o MDC é é é o A né é o que está lá no A beleza como é que a gente chega então nessa nessa no B zero né então como é que está acontecendo aqui eu vamos só olhar para as duas primeiras né na primeira iteração eu tenho o A valendo 252 na segunda eu quero que ele valha 105 mas esse 105 não surgiu do A ele veio do B então uma forma de eu fazer o A ter o valor 105 é fazer o A receber o valor que está em B então deixa eu colocar aqui 105 o B também ter 42 ali não é do além é ele ter recebido o resto da divisão de A por B é do A aqui né do 252 pelo 105 então dá a impressão que se a gente fizer A recebe B e B recebe A resto da divisão por B vai funcionar só que não vai né porque a gente o fato a gente está sobrescrevendo o valor do A aqui em cima a gente está perdendo o valor anterior então se antes A valia 252 e B 105 ao fazer isso os dois agora valem 105 então quanto que vai ser o resultado dessa conta? Zero e não é isso que a gente quer né ah então será que se eu trocar a ordem primeiro não perde o A faz o resto então agora o B recebeu 42 e aí eu faço o A recebe B então o A vai valer 42 porque o B tem 42 né então quando a gente tem uma dependência não tem jeito você vai precisar de uma outra variável auxiliar aí então eu vou fazer a minha variável auxiliar receber o valor da variável B guarda lá o 105 então né bonitinho recebe agora o 42 na variável B porque A vai estar indo valendo 252 e B 105 e agora ao invés de passar o valor de B para A porque não faz mais sentido eu passo o valor da auxiliar tá então é o que a gente precisa para arrumar esse tipo de dependência né auxiliar então recebe B B recebe A mod B e A recebe AUX e é só isso que está sendo repetido a troca dos valores de A com B não tem mais nada aqui dentro que a gente precise fazer então se eu mandar executar aqui 152 105 vai me descer 21 e deixa eu aproveitar esse exemplo que é pequeno mas é bom para comentar também que às vezes não supor que deu errado né não deu 21 logo de cara deu algum problema aqui é nesse quando isso acontece não se desespere e também não saia já pelo amor de Deus professora me ajuda primeiro faz uns coloca uns prints aqui no seu programa porque às vezes vocês ficam realmente é chato fazer teste de meses eu sei que é chato também pode ser chato ficar usando essas ferramentinhas azuis aqui do spider que eu mostrei para vocês no meu nem funciona mais depois que eu fiz uma última atualização aí mas você precisa começar a colocar uns prints dentro do seu corner então eu vou eu vou imprimir aqui o que está acontecendo quem é A e quem é B será que está mudando né eu gostaria de acompanhar o que está acontecendo então eu vou imprimir o valor das variáveis dentro do laço para a gente ver vamos ver se está mudando certo isso aqui né em algum momento ainda mais se tivesse um monte de ifs aqui né que acontece agora nos programas que a gente está vendo pode ter vários casos que você poderia estar entrando e alterando um conjuntinho de variáveis lá e aí no final você deveria fazer algo com aquelas variáveis e aí deu errado então vê aonde que você entrou manda imprimir em cada um dos prints ó esse é o print da linha tal manda imprimir e aí você verifica como é que está agindo porque se você vem não é por maldade não que eu vou falar que se você vier pedir ajuda eu vou falar me fala onde que está dando erro o que eu quero é que você faça justamente isso olha pega o exemplo que você sabe que está dando erro vê por onde ele está passando no seu algoritmo vê se era isso que você queria mesmo eu vou pedir isso para você também porque eventualmente eu não vou conseguir olhar o seu código com todo cuidado para verificar onde que está o erro e é bom você também começar a estar pronto a fazer esse tipo de coisa então agora que eu mandei imprimir aqui a saída vai ficar me mostrando 252.105 é o teste que a gente tinha feito então está ok não imprimiu o 21.0 mas é porque quando o B vale 0 eu não vou entrar no laço que era o único lugar onde eu estava mandando imprimir então se você quiser ainda ver realmente quais são os valores de A e B quando sai o laço manda imprimir quando sai o laço e aí ele mostra o conjuntinho ali e é assim que a gente costuma fazer não vou ser hipócrita de falar para vocês que quando eu quando eu programo alguma coisa eu fico usando essas ferramentas ou fazendo teste de mesa não mas eu leio com calma o que está acontecendo começa a colocar uns prints ali para entender é mais assim mesmo e aí oi esse é é que não ficou claro não ficou muito claro para mim esse é o método da recursão? não ah tá não exatamente eu não é não não é não ah ok obrigado esse a definição é recursiva isso é uma coisa interessante de recursão essa a definição é recursiva porque ela dependendo dela mesma até chegar num momento em que não não depende mais dela mesma só que não necessariamente você precisa usar a o que a gente chama de função recursiva para implementar então isso aqui não é mesmo tá isso aqui é só realmente a gente cuidando ali das variáveis ah entendi ok obrigado e aí aqui eu vou só cancelar essa linha essas duas linhas para poder submeter no Moodle eventualmente né ou num outro julgador eu sugiro até que você faça isso primeiro coloque um comentário na linha do print dos seus testes né submeta lá vê se deu se não deu você vai ter que voltar e mandar imprimir de novo então ao invés de ficar escrevendo de novo né tava só comentar terminou aí sim você pode remover essas coisas e submeter por fim tá já que a gente já que a gente tá falando disso de recursão não é conteúdo da disciplina mas eu vou mostrar pra vocês eu ia ter uma função chamada por exemplo MDC aí sim seria a recursão tá então MDC recebe um inteiro A um inteiro B ele vai devolver um único inteiro que é o MDC dos dois se o B for 0 devolve o A se não for você devolve o MDC entre B e o A mod B e agora sim eu estou usando recursão tá porque dentro da função eu estou chamando ela mesma tá é nada impossível é uma função chamando uma função o que acontece é que é ela mesma então todo momento aqui que eu gostaria de saber qual é o MDC entre B e A mod B aí eu tenho uma função que calcula o MDC entre dois números é a função que eu estou escrevendo nesse momento o que é importante nessas funções é você ter o caso base realmente porque assim você senão você vai ficar chamando ela mesma chamando ela mesma tem um momento em que ela vai vai parar mas enfim é só um extra aí né pra vocês até caberia nessa disciplina pra ser sincera mas porque a gente viu que é função mas mas não tá lá e eu acabei não colocando né mas é um assunto bastante interessante e e que ajuda né veja ficou bem mais simples né em vez de ter um laço que tem uma variável auxiliar que vai ficar trocando é basicamente a definição lembra que esse else aqui eu nem iria precisar porque se eu entrar no if eu vou matar minha função né veja então vai ficar com três linhas e essas três linhas são basicamente a definição olha se o B fosse zero o resultado do MDC entre A e zero é A se não for o resultado é esse cara aqui então quando você tem problemas onde a natureza da definição dele já é recursiva a recursão serve pra você escrever o algoritmo de uma forma bem mais rápida tem algumas desvantagens e tudo mais então é isso que basicamente nem cabe aqui pra gente ficar discutindo mas é possível também não usar as funções recursivas para implementar problemas de natureza recursiva é o caso também do Fibonacci o Fibonacci é uma definição recursiva né gente Fibonacci de zero e um é uma coisa e o Fibonacci do resto depende dos Fibonacci anteriores então ele é uma definição recursiva e vocês vão implementar ele no exercício sem recursão também é por isso que eu coloquei no enunciado do exercício não use recursão pra quem conhece e agora que todo mundo tá vendo o que quer também continua não usando último exercício então beleza aí faça um algoritmo que verifica se uma sequência de n números dados é crescente então aqui de novo né a gente ainda não viu nada que possa armazenar os n números dados porque eu não sei qual é o valor de n pode ser mil um milhão eu não vou conseguir criar mil variáveis pra guardar esses n então a gente tem que tratar de resolver isso daqui só com uma parte da sequência né ou um número só que é o que tô lendo agora ou um pedacinho dela e aí e uma coisa que acontece muito nesses exercícios em geral é que vocês já vem também com é normal da gente né falar por onde que eu começo a fazer esse negócio não faço ideia por onde começar a fazer isso e aí eu sempre dou uma dica de começa pelo meio começa como se você já estivesse sabendo resolver se você já tivesse tivesse realmente um certo conhecimento a mais ali então por exemplo você tem deixa eu colocar uma sequência geral aqui 3 5 27 daí 23 4 é ou melhor 40 ah aliás no enunciado aqui não está explícito como vai vir a sequência e aí o que eu fiz com a outra turma foi deixar por mais que vai vir n números mas não vai vir um n e aí n números né a maioria dos exercícios que a gente tá vendo é assim vai vir o valor de n e aí vai vir n números depois então vai vir uma sequência de números e quando a pessoa digitar 0 é porque a sequência acabou tá então eu vou fazer assim pra gente ver um exemplo um pouquinho diferente então eu já não sei mais já realmente não dá pra fazer um for pra ler n números porque não é n não sei quem é n mesmo literalmente não vou nem conseguir fazer a leitura do n antes então olhando pra esta sequência aqui né eu tô vendo que ela não é crescente porque em particular aqui o 27 é maior que o 23 ela tem um trecho que é crescente depois 23 também pra 24 cresce né mas tem uma quebrazinha aqui uma queda né que impede ela de realmente ser dita crescente então a sequência ela é crescente quando por definição né o primeiro número é menor igual ao segundo e é menor igual ao terceiro e assim por diante até o último número e ela então não vai ser crescente qualquer um se qualquer uma dessas dessas condicionais dessas relações pequenas aqui já não vai ler né então basta um um desses i's ser maior do que o i mais um pra ela já deixar de ser crescente tá então é é é até mais fácil verificar se ela não é crescente do que se ela é crescente né porque pra ela não ser crescente basta falhar uma dessas coisas e com essa explicação toda eu percebo que eu não preciso da sequência toda eu preciso do i e do i mais um eu preciso de dois números consecutivos dela pra verificar isso então quando eu digo imagina que você tá lá no meio literalmente imagina que você tá lá no meio da sequência você tá lendo esse número 13 aqui o que que você precisa pra verificar se ele não é crescente você precisaria por exemplo verificar se o anterior é maior do que ele né então ah 9 não é maior do que 13 beleza vai pro próximo vou ler agora o número 19 eu preciso do 13 pra poder verificar se é aqui que tem a quebra né não é aqui então vai pro próximo 27 eu preciso do 19 pra verificar se é aqui que tem a quebra não é aí no 23 eu consegui perceber uma quebra então eu tô vendo que eu preciso ficar mantendo 2 a 2 aqui nessa sequência nesse caso eu costumo chamar então o número que eu estou lendo de atual e o número anterior de anterior tá o que que deixa eu colocar assim o que que foi acontecendo então né eu lendo de 2 em 2 né se eu consegui ler o 3 e o 5 tá bom eles não estão em ordem decrescente aqui também não aqui também não então o que tá acontecendo é que eu tô passeando com essas duas variáveis né a todo momento eu tenho alguma coisa em anterior e em atual pra próxima iteração o que eu vou querer é deixa eu voltar aqui um passo antes né então agora beleza 13 é menor ou igual a 19 não tem nada que fazer agora eu quero que a minha variável atual receba o próximo número que eu vou ler e a variável anterior receba o número 19 então como é que a gente faz esse tipo de atualização é parecido com o que a gente tava fazendo antes né se anterior tem o valor 13 e atual tem o valor 19 e eu quero que na próxima vez anterior tenha o valor 19 e atual tenha o valor 27 ou 19 eu consigo pegar fazendo com que a variável anterior receba o conteúdo da variável atual e o 27 eu consigo fazer né fazendo com que a variável atual seja recebe uma leitura e o 13 não importa né não vou usar ele mais então não tem aquela mais necessidade cíclica que nem era no exemplo anterior eu posso realmente fazer nessa ordem anterior recebe atual leia um próximo número na variável atual né não importa o que tinha na variável anterior antes então ok temos algumas algumas coisas aqui já semi preparadas né o que tá acontecendo agora é que eu preciso ficar verificando então supondo que eu consigo ficar fazendo essa leitura se eu estou no momento em que a variável anterior é maior do que a variável atual pronto não é mais crescente né então aqui dentro eu já sei que não é mais crescente se não se for crescente aí o que eu vou fazer é justamente essa atualização né de valores pra continuar lendo né até que eu leia realmente perceba que ela é crescente ou não então deixa eu ver por onde que a gente ah tá então esse negócio funciona muito bem se eu tiver duas coisas ou mais pra serem lidas então eu sugiro que vocês já comecem a tentar resolver assim vamos supor que n vai vir uma quantidade de números que com certeza é dois ou mais por mais que eu não saiba que o exercício não fale nada suponha que vem dois ou mais por quê? porque eu sei que eu posso ler o primeiro na variável anterior ler o segundo na variável atual e a partir daí a repetição vai ser essa coisa de ficar verificando e troca pro próximo verifica troca pro próximo né então porque aí depois a gente se preocupa com o erro que vai dar quando não tiver dois números então minha sugestão é ler um número aqui fora ler o atual e enquanto sei lá o que faz essas coisas de olha verifica se o anterior é maior do que o atual porque se for não é mais crescente se não for ou mesmo se for crescente talvez você tenha que ler o próximo vai depender do que a gente vai querer fazer aqui se eu descobrir que o fato dela não deixar de ser crescente né vai fazer com que eu pare de fazer leitura então eu não posso mais ler nada assim pra descobrir que ela é crescente então vamos por partes né como que eu preciso indicar aqui neste momento quando eu descobri que a anterior é maior atual que ela não é mais crescente então a única coisa que a gente tem em mão são variáveis tá então eu vou usar uma variável justamente com o nome crescente pra falar agora é falso não é mais crescente se esta variável tá me indicando coisas né é porque ela precisa em algum momento ter capacidade de ter um valor diferente desse tá então eu tenho que inicializar ela aqui fora crescente inicialmente é verdade até que me prove o contrário né até que eu realmente descubra que tem essa quebra aqui e aí eu troco o valor dela porque é só aí que faz sentido né eu poder usar essa variável pra me indicar alguma coisa se for crescente é crescente se não for se o valor tiver falso ali ela deixou de ser crescente então uma coisa que a gente pode usar talvez como critério de parada é justamente ela enquanto o conteúdo dessa variável tá me dizendo indicando né ela é uma flag tá me indicando que a sequência é crescente vai vendo quando ela eventualmente trocar pra falso daí para que ela não é mais que a sequência não é mais crescente então aqui eu tomei a decisão do seguinte o leitor pode entrar com 500 mil números se ele quiser mas se no quinto já verificar que deixou de ser crescente eu não vou mais ler nada porque eu tô impedindo o meu laço de continuar né se não aqui a gente atualiza então anterior recebe atual e atual recebe a leitura né da entrada então o que que aqui que a gente tá acontecendo o que que tá acontecendo né eu li os dois primeiros e fiquei naquele esqueminha de ir caminhando até eventualmente encontrar um uma quebra então quando eu sair desse laço while aqui voltar no nível de identação né eu tenho eu tenho uma certeza absoluta se eu cheguei na linha 14 ali naquele nível de identação é porque a variável crescente tá com o valor falso tá eu não vou verificar nada aqui porque eu tenho certeza que ela tá com o valor falso se ela tá com o valor falso a sequência não é crescente não tem porque eu verificar se ela tá com o valor verdadeiro porque o laço só quebra se ela não se ela tá com o valor falso e aí isso funciona 1 1 2 3 4 aí 2 e aí 1 a sequência é crescente beleza ela não é mesmo né porque eu entrei com ela era crescente até o 4 depois quando na verdade assim que eu digitei o 2 ela já não era mais crescente né só que o programa ainda me permitiu fazer a leitura do 1 é vocês conseguem ver outro problema que pode dar aqui tô digitando agora opa alguém abriu o microfone não tô digitando agora aqui uma sequência de números crescentes né e tá aí vou digitar zero talvez aí eu digitei o 5 errado no final professora o problema que pode dar é o que você acabou de fazer se o usuário digitar zero ao invés de parar e por exemplo se a sequência for crescente realmente ele vai imprimir que não é crescente porque o zero é menor do que todos os outros isso então aqui eu tô assumindo assim que o zero ele não faz parte de uma sequência que o usuário possa dar tá o usuário pode dar números negativos então faria sentido eu ter uma sequência menos 50 menos 48 menos 6 mas se ele digitou zero é porque ele quer parar de digitar números mas olha o jeito que tá o meu programa ele ainda tá esperando o número aqui né e aí eu vou então eu digitei menos 50 menos 48 menos 6 zero e eu deveria ter parado a leitura e já mostrado qual é o resultado e agora eu vou continuar dizendo aqui o número e nunca vai parar né então o primeiro problema que a gente tem é eu não estou em nenhum momento verificando se o zero tá entrando aqui porque eu não posso mais ver nada se o zero chegar outra coisa é eu não estou em nenhum momento imprimindo que ela é crescente também não tem isso não tá acontecendo aqui então a gente tem que mudar isso daqui né então porque na verdade o jeito do jeito que tá agora não está errado no sentido né o meu meu laço eu só tô permitindo que ele pare enquanto for crescente então quando terminar realmente não é crescente o problema é que ele tem que terminar de outra forma se o meu laço tem que terminar de outra forma eu tenho que colocar mais alguma condição ali de parada pra ele né então não é só enquanto ela for crescente é enquanto ela for crescente e eu não digitei o zero e o número que eu acabei de ler que eu tô usando a variável atual né não for o zero porque se o usuário digitar zero aí ela não é mais não é mais sequência né acabou a sequência agora quando eu saio aqui na linha 14 eu não tenho mais a certeza de que a sequência não é crescente porque tem dois motivos pro meu laço parar então aqui a gente precisa agora verificar será que ele parou porque o crescente que mudou de valor né e virou falso então se eu sair desse laço e a variável crescente continua verdadeira é porque a sequência ainda é crescente ou é o que eu quero pelo menos né a gente já vai fazer uns testes aí pra ver se realmente que tá acontecendo se não é porque a sequência não é crescente tá então agora saindo de um laço while a gente sempre tem essa dúvida será que por que que foi que eu terminei né se tivesse uma condição só aí teria certeza do que de por que que ele terminou mas quando a gente começa a usar os operadores lógicos né and or tem mais de um motivo daí pra parar então vamos lá agora que a gente tem uma tentativa de parar com o zero um dois três zero a sequência é crescente melhorou três dois um a sequência não é crescente mas vejam que eu só percebi que a sequência não era crescente três dois sequência não é mais crescente né aqui tudo indica do jeito que a gente começou a escrever isso aqui eu queria assim que descobrir que ela não é crescente parar por que que ele ainda tá esperando que eu digite algo aqui vou digitar o um vou digitar o quatro que for né a sequência não é crescente vamos botar os prints prints anterior ou até anterior vai ver o conteúdo dela aqui print atual falta uma vírgula uns espacinhos beleza então três dois anterior é três e o atual é dois sem o anterior três e o atual dois eu vou fazer esse teste e vai e vai dar verdadeiro teste portanto a minha variável crescente vai virar falso por que que o meu programa tá parado? porque ele está aqui na linha 14 né eu vou digitar o o quatro aqui então o valor quatro entrou na variável atual é e aí quando eu fui testar de novo o motivo da do teste né do laço aí eu verifiquei que crescente é falso por que ele tinha entrado aqui por que três é maior do que dois então é aquela coisa que eu comentei antes também é eu estou aqui é dentro do laço ainda e a o critério de parada mudou né o a condição de parada aqui mudou enquanto eu estou dentro do laço ainda então uma coisa que eu poderia fazer é se eu só vou permitir que a pessoa continue digitando se ela continuar crescente né então eu colocaria essa condição extra aqui na linha 14 pra olha só realmente é procurar ver o número né se a pessoa digitou se se ela não descobriu ali naquele momento que a coisa deixou de ser crescente então agora eu vou digitar 3 e 2 parou já e a sequência não é crescente tá então é só aquele detalhe né você quer realmente impedir que a pessoa digite qualquer número a mais então vai precisar fazer esse teste aqui a mais também né por mais que seja o mesmo do condicional do while é ele mudou antes de daquela linha então pode ter mudado né realmente agora se você quiser fazer com que a pessoa permitir que a pessoa digite os 500 mil números que ela quer primeiro daí a gente nem tem condição de parada por causa do crescente né nem teria que verificar nada aqui deixa que a pessoa digite até chegar no zero então eu vou digitar 3 e 2 já não é crescente mais ela vai ficar digitando aí até que ela digite o zero ah então é uma escolha ou eventualmente pode estar escrito no próprio enunciado pra você fazer isso né deixa a pessoa escrever daí você faz alguma coisa ou você decidiu fazer isso nenhuma das duas vai dar erro mesmo que não seja especificado na verdade deixa eu deixar isso claro né mesmo que o enunciado não fale isso não vai dar errado tá se você mandar pra um julgador professor oi uma dúvida que surgiu se eu eu poderia colocar dentro daquele if anterior maior que atual eu poderia colocar um break ali dentro se eu colocasse um break ali naquela identação ela funcionaria pro while ou não funcionaria funcionaria é o que eu quero evitar que vocês usem tá ah entendi o que que é o break aqui é justamente eu evitar que ele pare de executar pro resto né então a solução bonita é você colocar essa condição então o break é justamente é o meu laço sendo é você permitindo que o seu laço pare por um segundo motivo se ele tem um segundo motivo de parada então bota ele na no teste é o que é o melhor de se fazer assim pra ficar mais claro né ah entendi aí por causa disso que eu tinha feito que eu falei dessas coisas era pra ótima pergunta eu tinha até esquecido de comentar isso é e aí até poderia ser o caso de mesmo essa linha né ser dependente do do laço então assim ficou meio feio no fim das contas aqui dentro né porque eu tô tô colocando esse teste a mais mas você tem que imaginar que se isso aqui fosse umas 15 linhas de código né com um break lá no meio e sem essa esse teste aqui talvez aqui não ficaria tão claro porque que você tá testando coisas ainda depois do while o while terminou porque o atual é igual a zero né nesse nesse exemplo não fica tão óbvio assim mas a intenção é essa é você quando olhar pra é quando você olhar pro pro cabeçalho do while já saber tem vários motivos pra ele parar muito bom qual que é o problema atual então deixa eu colocar aqui ah vamos colocar aquele outro exemplo que eu tava dando né menos 50 menos 48 menos 47 zero tá parando mesmo com o zero né e isso tá acontecendo tranquilamente de forma tranquila porque eu só tô lendo um número aqui dentro tá eu teria que tomar um cuidado extra pode existir problemas em que você vai ter que ler dois números de uma vez da sequência e aí você teria que tomar cuidado se algum deles virar zero ali alguma coisa assim tá mas esse aqui tá tranquilo porque eu só tô fazendo uma leitura então ou é o zero que eu tô lendo ou é algum número válido ainda da sequência né então por enquanto esse problema esse programa tá ok no sentido de que se eu tiver mais vários números ele vai funcionar ele tá testando se ela é crescente ou não tá impedindo a leitura se deixou de ser crescente tem que ter ainda esse teste do atual porque a gente tinha esquecido ele no começo né se eu deixar só o teste do crescente se o usuário digitar o zero eu nunca vou parar então por mais que olha eu não estou usando o valor de atual de fato lá no final né mas eu tenho que ter o teste ali pra parada assim mas ainda tem um problema nesse programa alguém consegue ver aqui é um problema que vocês normalmente não conseguem enxergar então é uma pergunta meio pegadinha você sempre tem que você terminou tá com toda certeza que esse negócio tá funcionando mas você tem que pensar no usuário maligno que vai tentar estragar o seu programa tá a criatividade aqui não cai demais gente o que que pode acontecer o meu usuário pode digitar só um número na sequência ele pode digitar nenhum número na sequência então eu preciso ficar tomar conta se ele digitar três ou mais eu sei que vai dar certo tô lendo dois aqui né vamos ver o que acontece se eu digitar dois números na sequência um e dois zero a sequência é crescente vamos digitar uma sequência decrescente dois um zero op ele já já verificou que a sequência não é crescente beleza tá funcionando então com n igual a dois então por que né o primeiro número é lido aqui o segundo número é lido aqui a gente verifica né se os dois forem crescente ou não aqui o terceiro número que eu leria ou não seria o zero né então no caso da sequência não ser crescente eu nem vou ler o zero no caso dela ter sido crescente aqui eu ainda li o zero mas beleza tá funcionando porque eu tenho dois números aqui e agora se eu tiver só um número então eu digitei o dois e o zero a sequência é crescente menos 50 e zero oh meu Deus digitei errado para menos 50 e zero a sequência é crescente não beleza também porque um único número e uma sequência é o caso dessa né uma sequência com um único número também é crescente então beleza nosso programa tá funcionando robustamente até tem a outra possibilidade de não ter nenhum número digitei zero e agora deu ruim agora eu vou digitar o que eu quiser acabei de hackear o meu programa para para continuar lendo coisas aí aí né eu digitei o zero e ele verificou que a sequência é crescente mas este zero aqui já não era um número válido da sequência porque o zero é um número especial indicativo de fim de sequência eu digitei o primeiro zero já deveria ter recebido a resposta no caso então de uma sequência vazia como não tem número nenhum dentro dela qualquer a gente consegue dizer qualquer coisa sobre conjunto vazio por causa de um negócio que a gente chama de princípio da vacuidade porque você consegue dizer que todos os números que estão dentro de um conjunto vazio satisfazem alguma coisa sim porque não tem nenhum número lá todos os números que estão dentro de uma sequência vazia são crescentes sim porque não tem nenhum número lá também poderia dizer não porque não tem nenhum número lá então a gente pode dizer realmente qualquer coisa eu vou então assumir que sequências vazias são crescentes então o que eu quero que meu programa quando eu digitar zero termine e fale que a sequência é crescente o problema disso é que eu estou obrigando ele a ler dois números antes então se ele só tiver o zero para ser lido não tem isso aqui não tem como consertar se eu deixar esses dois índices aqui de lado e aí eu vou mostrar para vocês uma uma manhazinha que a gente pode fazer se eu tiver na verdade o que eu vou fazer é começar com tanto a variável anterior quanto a variável atual lendo o primeiro dos números tá então a anterior na verdade vai ler o 3 e o atual vai receber uma cópia desse 3 que acabou de ser lido e agora agora a gente vai suponha que essa seja a nossa sequência fiz essa coisa primeiro né de anterior e atual receberem o 3 a gente vai deixa eu ver o código de novo a gente vai inicializar a crescente vai fazer esse teste ela é crescente atual não é zero porque é 3 anterior é maior que atual não porque as duas valem 3 elas são iguais então anterior agora vai receber o valor de atual vai continuar valendo 3 e aí eu leio um próximo então anterior continua valendo 3 e atual vai pra cá e aí vocês conseguem ver que a partir daqui vai funcionar do mesmo jeito que antes né porque agora literalmente né anterior e atual estão vão começar a ficar casadinhas uma a uma então por mais bizarro que pareça eu ter uma mesma variável no primeiro valor então é um caso bem específico né se tiver uma única coisa ali só que a partir daqui a gente vai a gente consegue separar as duas porque o a primeira iteração já vai arrumar isso né e aí a partir disso anterior vai receber atual anterior vai receber atual e atual vai receber uma leitura e aí a gente vai conseguir ficar mantendo esse parzinho casadinho aqui então agora ao invés de fazer uma leitura com atual eu copio anterior para cá então eu só realmente estou lendo um número fora da repetição portanto se eu tiver um único número que é o zero ele já vai parar porque eu vou ler o zero aqui né anterior atual vai receber zero também atual é diferente de zero não então nem vou entrar no laço e já vou verificar se é crescente ou não no caso vai ser crescente porque eu não entrei no laço não modifiquei o valor né agora o nosso programa está agora sim onde está a prova de problemas recebeu um zero aqui recebeu dois e um zero funciona então com sequência vazia sequência com um número sequências com dois números e mais com certeza está funcionando também né esse é um outro exemplo de que não faz muito sentido você fazer uma função externa né pra seria bem artificial você criar uma outra função aqui é o que mais que eu quero comentar disso não acho que é só isso aí só pra então vou deixar aqui na tela a versão que eu permito que o meu usuário digite todos os números que ele quiser eu não posso remover a variável crescente da jogada né ela ainda é a que vai me indicar aqui fora o que escrever no final das contas mas deu uma limpadinha menor ali melhor beleza então pessoal acho que era isso era isso que eu tinha pra comentar se vocês quiserem perguntar mais coisas fiquem à vontade se não tá bem fiquem à vontade vou parar de gravar aqui então beleza obrigada por terem vindo professora vindo